A casa é sua, um toque a mais Legal, é, então vamos lá, hoje é dia dela, cadê, cadê a Ana Paula? Tá aqui, aí, já tá aqui na nossa telinha aqui Ana, bom dia, já tá até com um play-out lá, olha só que legal Com a minhetinha, um toque a mais lá Bom dia, nessa terça-feira no nosso quadro Você chegando hoje pra falar sobre arquitetura de Campos do Jordão Ô Ana, foi bem especial esse dia, você sabia desse friozão todo de hoje? Pra falar desse momento especial, né? Bom dia, Ana Bom dia, Kelly, Totó, tá vendo? Até o clima da cidade tá no tema aqui do programa de hoje Mas não foi pensado, mas agora em julho eu vou tentar trazer Algumas arquiteturas típicas de alguns lugares aí do Brasil E nós vamos começar hoje por Campos do Jordão Vou mostrar algumas imagens da cidade E principalmente da arquitetura de interiores De um apartamento lá em Campos do Jordão A cidade, que é conhecida como a Suíça brasileira, né? Tem esse estilo dos chalés suíços Essa arquitetura bem típica de lá Que encanta muito o pessoal do turismo, né? E aí nisso traz junto com a alimentação Um estilo da cidade bem específico mesmo Que fica ali na Serra da Mantiqueira Próximo a Taubatê Aí como vocês podem ver O interior do apartamento Bastante madeira Tecidos Muitos tapetes, né? Cores mais quentes Mais aconchegantes Almofadas Arandelas Castilhos de madeira Então, assim, são itens que faz todo sentido Naquele contexto Eu acho super importante A gente contextualizar a arquitetura Tanto como em relação a fachadas Quanto a arquitetura de interiores De acordo com o local que ela se estabelece Se não, parece que é um ET Que em qualquer lugar que ele esteja Ele pode se encaixar E não é bem assim Eu acho que a arquitetura Ela tem que falar do tempo Que ela foi construída Mas também do local Em que ela foi construída Então, vocês podem ver bastante tapete O elemento da lareira É um item que pouco se vê aí Pelo Brasil afora Mas em Campos do Jordão É muito comum Comprar a lenha Para poder acender as lareiras Cortinas Bastante couro Tudo isso são elementos Aí mais uma imagem, né? Mostrando bem a janela Até com detalhe de um esquilinho Olha lá Bastante tijolinho também É usado Nas fachadas e etc Muito legal, hein? Ô Ana Muito legal E a gente vê Parece que A decoração aquece, né? Sim É tão aconchegante Dá vontade de deitar naquele sofá Naquelas almofadas ali A minha família mora Numa cidade No Paraná Que usa essa coisa De ter um fogão a lenha De ter coisa Para ajudar mesmo Porque a temperatura cai, né? Lá hoje, por exemplo Está negativa Mas Campos do Jordão Tem essa coisa romântica também, né Ana? É, tem um apelo, né? A cidade Ela recebeu muito Muitas famílias europeias De origem alemã Enfim Que criou também Um comércio Um turismo em cima disso Isso é super importante É uma opção super legal Aqui pra gente No Brasil Que lembra um pouquinho Essa carinha de Europa, né? E é um passeio muito gostoso Que atrai gente do Brasil inteiro lá E eu fui dar uma pesquisada Pra falar aqui no programa de hoje Na década de 70 A cidade chegava a fazer Menos 7 graus negativos Assim, eu achei bem importante Falar isso Que significa que o nosso Aquecimento global Já interferiu aí Na temperatura de Campos do Jordão Mesmo que ainda faça bastante frio lá Porque isso é uma região montanhosa Mas a gente já vê Que não é como era antes, né? Verdade, Ana E vem cá Já que a gente está falando de arquitetura Estando num lugar quente Como é aqui O nosso centro-oeste Tem como incorporar alguma coisa Dessa arquitetura Que você mostrou pra gente hoje E de decoração aqui? Dá pra conciliar? Tem sim, Totó Tudo dosado Com bastante cuidado, né? O uso de tijolinhos O uso de madeira Tapetes Isso são elementos Que traz esse aconchego Que a gente conseguiu ver Nas imagens da residência Em Campos Mas dosado Dificilmente alguma casa Aqui em Tras Lagos Vai ter lareira Né? Ela seria usada hoje Por exemplo E mesmo assim Não é uma coisa Muito comum Mas tem elementos Como tapetes Tijolinho E bastante madeira Que tem como a gente Trazer aqui Pra nossa realidade Do centro-oeste É uma lareira Aqui Eu acho que Uma vez no ano É uma vez no ano Mas eu já vi um pouco Dessa adaptação Ana Paula Em alguns ranchos Algumas áreas rurais As pessoas fazem Um pouco dessa adaptação Aqui na região, né? Isso é mais comum Do que no centro urbano, né? É As áreas mais rurais Elas tendem a ser Um pouco mais frias também Mesmo num dia de calor Se você vai dormir Em alguma fazenda Ou rancho Ou alguma coisa do tipo É sempre mais fresco Então também Permite trazer um pouco Dessas características Que a gente falou Anteriormente Legal, Ana Pra encontrar você No Instagram É arroba o que mesmo? A mais Underline Arc Isso Eu só não falei Porque eu ia errar, tá? Mas vocês me encontram aqui Aham E o telefone? Vocês me encontram É 11 de São Paulo 993702708 Maravilha Obrigado, Ana Pela participação Mais uma vez Aqui no nosso Um toque a mais Sempre com dicas Muito legais Preciosas Muito obrigada, Ana Tenha um bom dia Pra você Obrigado Até mais A casa é sua A casa é sua O mundo deve ser A casa é sua Oa A casa é sua